Fala galera, beleza? Giguema Oliveira Galera, tem uma notícia triste pra contar pra vocês Velho, não é mais ou menos uma notícia triste Que tipo Vocês decidem aí Vocês acham melhor eu acabar com o canal ou não? Porque tipo, todos os meus vídeos são bosta Vocês acham que eu tenho acabar com o canal, velho Liga aí nos comentários, velho Desculpa esse vídeo ser curto Mano, eu tô com vontade de acabar com o canal Eu queria outro Mas isso aí são por conta de vocês decidirem, velho Então, manda aí nos comentários, velho Se... Meu Deus do céu Se eu acabo com o canal ou não, velho Eu não sonho ter esse canal, mano Pensava que meu canal Eu ia crescer Eu chorei porque Eu sofri muitas lutas Comecei com cinco inscritos Comecei com um pouquinho Depois o meu canal Eu fui subindo, velho Fiquei muito feliz Alguns se desescreviam Alguns se desescreviam do canal, velho Alguns se inscreviam Então Manda nos comentários Espero pra ver se eu acabo com o canal, velho 27 inscritos, mano A maioria são dos meus pais Então Falou Tchau 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 Tchau